Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber o que é o número de requerimento do seguro-desemprego, é uma pergunta bem comum no canal. O seguro-desemprego que é um benefício de seguridade social, ele tem por finalidade garantia a assistência financeira àqueles trabalhadores que foram dispensados sem justa causa, é isso mesmo. E para que você que não possui uma renda própria, cumpra os requisitos, você pode ter direito ao seguro-desemprego. Para que você tenha direito ao seguro-desemprego e consiga dar entrada, é necessário que você tenha o número do requerimento do seguro-desemprego, é isso mesmo. Essa combinação de número pessoal é composta por 10 dígitos e vai ser entregue para você pelo seu empregador, é isso mesmo. Você vai receber um formulário como esse que vocês estão vendo aí na tela, totalmente preenchido. Nesse formulário vocês vão ver aí na parte superior essa combinação de números, esse aí é o número do requerimento do seu seguro-desemprego, é de extrema importância para que você possa dar entrada no seu seguro-desemprego, é isso mesmo. Sem esse formulário você não vai conseguir dar entrada nas parcelas do seu seguro-desemprego. Então você deve ter esse documento em mãos e quem vai lhe entregar esse documento é o seu empregador, tá? Então é isso aí, o número de requerimento do seguro-desemprego é essencial para que você possa dar entrada no seu seguro e você vai receber do seu empregador. Aí você escolhe como é que você vai solicitar, se você vai solicitar pelo aplicativo, pelo site, ou se você vai solicitar de forma presencial as parcelas do seu seguro, tá? Então é isso aí, espero ter ajudado, se ajudei não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.